Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo, eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links Começou um evento novo com o Jesse Anderson, a gente vai poder desbloquear ele aqui no jogo pela primeira vez Olha só ele aí, olá pessoal, obrigado por esperar Meu trunfo, Dragão do Arco-Íris, pode viver finalmente Mas há um problema, Dragão do Arco-Íris é um card bem especial Então vou precisar da sua ajuda para a etapa final Criar os dados do Dragão do Arco-Íris precisa de muita energia de duelo Energia de duelo é a energia que geramos toda vez que duelamos Será ótimo se vocês compartilharem um pouco da sua com o Dragão do Arco-Íris E não precisam se preocupar com o progresso, apenas se divirtam como sempre Olha, eu convidei alguém para me ajudar a coletar energia de duelo Tenho certeza que a pessoa vai chegar logo, então fiquem ligados Ok galera, conto com vocês Tá aí, Jesse Anderson, exclusivo do evento Aqui está o detalhe do evento Awaken Raybon Dragon Geralmente esses eventos funcionam da mesma forma A gente junta alguns itens duelando contra os NPCs para a gente poder duelar contra o duelista principal No caso Jesse, e aqui parece ser igual aos outros, a gente vai juntar 200 mil pontos para desbloquear ele E aqui tem as cartas do evento, eu não vou ler todas, mas o principal dele é esse aí, o Dragão do Arco-Íris E logo abaixo as demais cartas, eu não vou falar uma por uma, vamos brincar aqui no evento Colete frutas de cristal para duelar contra Jesse Anderson Pronto, eu já derrotei os NPCs, agora a gente vai duelar contra ele Aqui está avisando que a gente pode trocar de portão, ele fica exclusivo aqui no portão Tem uma parte só para ele E aqui vai ter ele no nível 10, depois 20, 30 e 40 Eu vou duelar contra ele aqui usando o Jayden com um deck bem simples O level 10 é bem tranquilo, o level 10, 20 e 30, vocês vão ver, sem dificuldade Vou descer esse carinha aqui, vou pôr ele em modo de defesa, vou descer minha parede e um controle Ele já vai realizar um ataque direto, vai atacar meu monstro Olha só, pôs um monstro bem fraquinho Vamos ativar aqui a parede, ele já vai ter um bom dano Olha só Bem tranquilo, parede de desrupção Vou até pagar aqui pontos de vida Não faz mal Vou pôr esse carinha aqui em modo de ataque Vou pôr arranhar céu no campo só para pôr mesmo Level 10, independentemente da força do seu monstro Ele coloca todos em modo de ataque Então é só atacar, olha só Vai me atacar diretamente Massão de fogo Até vou usar, vai, vamos usar aqui Vamos travar aquela carta lá Pronto, GG Beleza, aqui foram 3200 pontos Aqui eu vou ganhar 3200 vezes 1 Pelo level que ele estava Então tem um total aí de 53.600 pontos Eu não entendi porque que eu já comecei com essa quantidade de pontos 53 é a primeira vez que eu duelo com ele Haha, ops, foi mal Parece que esse deck não é bom bastante para ti A menos que nós dois demos o melhor de si Não vamos criar a quantidade máxima de energia de duelo Por isso, eu também tenho que esforçar mais Pronto, agora a gente duela com ele no level 20 Vou usar o mesmo deck Mostra-me o que sabe fazer Vou descer aqui as duas paredes Meu sargento E atacar Vai ser bem simples também E aí E aí E aí E aí Pronto, passamos por ele no level 20. Pronto, passamos por ele. Pronto, passamos por ele. Pronto, passamos por ele. Pronto, passamos por ele. Beleza, 4.200 vezes 7. Por ele estar no level 30, já cheguei a 93.000. Agora a gente desafia ele no level 40. Olha, ganhei aqui 20 de Raybondragons. Beleza. Vou usar esse deck aqui, ó, do Dragão Alado de Ra. Ele foi bem eficiente contra o Cyrus, contra a Super Teia também, ele foi até legal. Agora contra ele eu não sei. Mas eu vou testar esse aqui. No level 40 eles colocam aqui só as melhores cartas. Essa carta aqui eu vejo muita gente usar ela, vida de arco-íris. Então vamos lá, vamos ver se esse deck do Dragão Alado de Ra dá certo. Uma vez até legalzinha. Desse aqui é a Jarra da Ganância. Sentai e o Escudo Drenador. Beleza, pois um monstro aí de 1600, tá bom. Vou recuperar em PV. Ótimo, mais um Kizentai. Usar aqui a boa gestão. Comprar uma carta. Vou devolver esse compasso aqui. Beleza. A invocação dupla não vai servir pra muita coisa agora. Pô, que ligado. Vou aumentar a PV desse carinha aqui. Pronto. 800 mais 1700. Beleza. Infertação de cristal. Ah, beleza. Aumentou a... Ficou bom pra mim. Achei que ele ia tributar alguma coisa do tipo. Mas não. Então por enquanto eu tô perdendo 200 pontos de vida. Mas o Morph Massivo seria bom. Progestão também serve. Vamos devolver aqui... Invocação dupla. Agora eu tenho 3 Morphs. Ficou bom. É só travar esse aqui. Aí só isso aqui vai ficar me atacando. Vamos lá. Vamos descer esse aqui. Ficar ligado aqui. Se você tiver alguma dúvida de como funciona esse deck. Eu já fiz um vídeo. Só explicando sobre ele, tá? O card vai aparecer aí em cima. Você acessa. Mas ele é um deck já bem conhecido. Pode dar uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Vou devolver esse Quisentai aqui pro deck. Pronto. Flechas. Boa. Esse dardo aqui. Até agora eu tô tranquilo. O deck tá bem consistente. Conguetakua. Descer aqui pra alimento da venância. Só falta a invocação dupla agora Pra gente fazer o ataque final Acho que é a próxima É Bom, se eu quiser ganhar o duelo aqui agora Eu já posso Vou fazer Vamos descer esse carinha aqui A gente vai fazer uma pontuação alta Pode ser que já chegue nos 200 mil Agora ativa a invocação dupla Desce aqui o dragão ao lado de Ra Ativa o efeito dele Olha ele aí, todo bonitão 18.800 de ataque Agora a gente muda pra fase de batalha Ativa as flechas E pronto Beleza Bom, a gente farmou ele Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa boa No level 40 2.000 pontos PVs no fim Card prismático brilhante Mais de 9.999 dano Olha só 9.300 pontos Ganhamos muita joia EX Que legal Joia EX é bom Obrigado pela ajuda Sei que posso contar contigo novamente Pronto Pronto Já fiz aí os 261.200 pontos Ganhei 167.000 Só nesse ataque que eu fiz Zenitrus Dale A força do meu estilo cibernético Versus o poder das bestas de cristal de Jesse O que acontecerá quando essas forças colidirem? Mal posso esperar para descobrir Bom, dá a entender que logo ele vai vir né Para a gente desbloquear ele Ah, ele apareceu no mundo GX Olha só Finalmente Meu deck de bestas de cristal está completo Meu sonho era salvar o mundo com meus duelos Mas já que este mundo está em paz Eu não preciso salvar ninguém No lugar disso Duelarei para unir a todos Nirem este mundo Essa é a luz que vai unir o mundo todo Ao juntar todas as sete bestas de cristal A luz retornará Dragão Arco-íris Olha que legal Tem uma animação bem da hora Oi Dragão Arco-íris Que nos unir a todos Jesse Anderson desbloqueado E aí ele já tem né Já vem com a carta do dragão principal dele Jesse Anderson e o deck de Jesse Já podem ser usados Esse vai ser o deck que eu vou usar Para a gente dar umas porradas ali no Zane Vamos ver se a gente consegue vencer É um deck bem agressivo Vou começar em segundo Está ali os monstros de fusão dele 800 Não tem como usar os monstros de cristais dele ainda Ih rapaz Acho que ele já vai invocar aquele dragão Ah Bom Pegou um dragão Eu tô com desligado aqui Mas não preciso Usar a parede Pronto Controle Pronto Acho que eu venci Achei interessante Que eu não vi cartas Para a gente pegar Do Zane Nem nada Qual que será a finalidade Desse duelo Só vencer ele mesmo Eu já fui para o level 2 É Vou vencer na próxima vez Ah tá Eu ganho pontos No evento Beleza Tá Então duela com o Zane No level 40 Para ganhar mais pontos No evento Ok É uma forma até legal Assim De passar o evento Beleza Vamos pegar aqui nossas recompensas E aqui tem o mercador Com as joias EX Até eu ganhei uma quantidade Legal Aquela hora Depois dos 200 mil pontos Feitos Ainda a gente pode ganhar Outras recompensas Ó Joia rara Gold Gema Joia super rara Gema Cartas Tapete Uma carta mágica Farol de cristal Acho que até 3 milhões de pontos Aí a gente vai ganhar O ícone dele Bom pessoal Esse é o evento Do Jesse Anderson Espero que vocês tenham gostado Já desbloqueei o meu Tem o deck aí de farm Mostrei como desbloquear Bem simples Boa sorte pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva Seja bem vindo Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve